Oi meus amores, tudo bem gente linda? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje o vídeo é dos meus favoritos de maquiagem Vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu mais amo na maquiagem Então vem comigo e já deixa aquele like e se inscreva no canal, bora! Então gente, vamos começar pelo produto de pele Eu amo, é o Prime da Ruby Rose, que é esse daqui, ó Ele deixa uma textura muito sequinha na minha pele e uma textura aveludada Eu tenho uma pele mista, então assim, dependendo da ocasião minha pele, às vezes ela fica muito oleosa E ele controla super bem a minha pele Quando tá mais friozinho, eu já não uso ele Eu gosto de utilizar o óleo de coco antes pra preparar minha pele como um prime E funciona super bem e minha pele não fica oleosa E um produtinho, gente, que eu utilizo muito pra corrigir minhas sobrancelhas Eu utilizo esse duo aqui, ó, da Natura Essa corzinha aqui, ó, marronzinha Muito melhor do que alguns produtinhos mesmo pra sobrancelha Porque a cor dele é uma cor que cai muito bem com a cor da minha sobrancelha realmente Ela não fica aquela sobrancelha avermelhada E a única descrição que tem aqui atrás é Atena, tá? Desse duo aqui E continuando, gente O produtinho que eu também amo muito da Natura é esse corretivo aqui Ó Ele, se eu não me engano, é o Beige Claro 01, ó Que eu gosto de utilizar pra clarear aqui, essa parte Quando eu quero utilizar ele como corretivo só pra corrigir Eu misturo ele com uma outra base que eu tenho aqui E com corretivo também da Ruby Rose Que o corretivo da Ruby Rose, ele é mais amarelado pra minha pele Então eu misturo os dois e dá um tom bem legal aqui pra corrigir Como base, eu tô apaixonada extremamente por essa base da Dalla, ó Essa base vegana Meu, o que que é essa base? É essa base que eu tô usando aqui, ó E ela, na minha pele, ela me se deu muito bem Ela é uma base maravilhosa e eu uso a cor número 4, ó Ela é uma base mate Quando você tá aplicando, ela não é tão sequinha Então você consegue aplicar bem no seu rosto E ela não vai secando em certos pontos Esse era um pontinho negativo que eu tinha da Ruby Rose Que eu achava na minha pele Que às vezes eu começava a aplicar e já tava seco Então ficava às vezes um pouco estranho E de pó, gente Eu tô apaixonada por esse pó aqui da Miss Larry Eu tô utilizando essa cor 01 Ele é bem fininho, mas ele dá uma cobertura também na pele, tá? E como iluminador Eu tô utilizando esse aqui da Mahave Ele é o 02 Gold Ele é o amarelinho Ó Ele é o amarelinho E meninas, ele é extremamente maravilhoso Ó, não sei se vocês vão conseguir captar Mas, ó Eu vou passar aqui pra vocês Tentar ver se vocês captam O brilho dele Ele é lindo, gente Muito, muito lindo mesmo A primeira parte dos olhos Que roubou meu coração Mesmo assim Foi essa Máscara de cílios da Ruby Rose Da Ruby Rose, não Da Louis Ancy Da coleção Mulheres Incríveis Hipervolume Essa amarelinha aqui Ó, eu tô usando ela hoje, ó E, gente Por incrível que pareça É apenas uma camada, tá? Que eu utilizo dela E ela dá esse hipervolume Deixa meus cílios bem bonito Eu adoro ela E também na parte dos olhos Eu gosto muito desse lápis aqui Da Louis Ancy Esse branquinho E ele foi apenas 2,99 Foi apenas 2,99 E aqui na parte de pele, gente Eu amei esse 6 e 1 da Ruby Rose Ó Pra fazer contorno A minha cor Deixa eu ver É a número 2 Que eu peguei, ó E ela é linda Olha só Eu tô usando ele hoje E eu adoro Porque eu não gosto de usar blush Então eu gosto de fazer só um contorninho Bem básico E ele é lindo Lindo, 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 lindo Eu peguei 6 e pouquinho nele A de batom Eu acho que vocês já estão acostumadas A me ver sempre com batons fortes E eu escolhi 2 batons Que eu acho que eles me definem E eu amo batom marrom Eu escolhi esse aqui da Max Love Ele é o 7,4 7,4 Batom mate E ele me define muito Que eu amo batom marrom E esse aqui da Adversa Que eu acho que é bem minha cara Que é esse Capitu Que ele já apareceu aqui no top 5 dos meus batons preferidos E ele continua sendo um dos meus batons preferidos Então assim, depende muito da ocasião Eu quando eu quero mais algo assim, mais... Né? Eu sempre utilizo o Capitu E quando eu quero dar uma base cara Assim, vamos dizer Eu gosto de utilizar esse da Max Love Que ele é uma onzinho Mas não deixa de dar aquele toque final Na maquiagem, né? Então meninas Esses são meus favoritos de maquiagem E me conta aí qual que é o favorito de vocês, tá? E se vocês gostam de vídeos assim Comente bastante Deixa aquele like E não se esqueça de me seguir lá no Instagram Que é o Casa Santini Então é isso meninas Um super beijo E até o próximo vídeo Bye!